Fala aí pessoal, tudo bem? Bom dia! Bom dia pra sua casa, bom dia pra você que começou o dia com calor, pra você que está colocando caneta no cabelo, não façam isso! Você sabe que isso é perigoso? É perigoso? Por que é perigoso? Tem uma lenda que conta que a pessoa colocou a caneta ali e ainda colocou pra baixo, um negócio assim, sei lá, estourou a caneta, pintou o cabelo da moça tudo de azul. Imagina! Nunca ouvi isso acontecer e nem nunca aconteceu comigo. Eu sempre prendi o cabelo com caneta. Não, é porque eu perdi meu elástico de cabelo, eu não sei onde vai parar. Aí eu tô com calor, morrei com a caneta mesmo. Imagina você com o cabelo todo azul? Imagina seu cabelo ficar azul? Nossa, imagina como seria, né? Você sabia que a Stephanie já teve cabelo azul? Vou botar um vídeo aqui no card, que é um vídeo da época que ela teve cabelo azul. Saudade do meu cabelo azul. Muita saudade. Ó, já estou aquecendo a Kombi Lavanda, porque nós já vamos começar a descer sentido do sul do nosso Brasil e você vai viajar com a gente em busca do teto alto perdido. Do teto alto encantado. Vai ser, essa aqui vai ser a Lavanda encantada, porque ela vai poder ficar de pé, teto alto. Teto alto encantado. O que tem a ver, né? Simbora, segui viagem. No último episódio, nós despedimos aqui dos nossos amigos, da Noé Motorhomes. Olha aí, todos os Motorhomes. Ela é a Noé Motorhomes. E daqui, vamos começar a seguir a nossa viagem. E como eu disse, você vem com a gente. Por que que eu estou falando assim? Eu não sei. Você tá narrando um programa de TV? Igual um narrador de programa de TV. É rádio agora? Você lembra uma vez que a gente foi no Beto Carreiro? Aí tinha uns caras lá correndo de carro. Cara, tinha um cara que ele ficava narrando o show, lembra? O cara não parava de falar. Ele não parava de falar. E gritava, parecia o Faustão. Olha só agora, com vocês o carro vai derrapar, vai dizer o quê. Eu tô fazendo isso. Né? É, você não tá parando de falar. São 10 horas da manhã agora. Tão muito embora de Bebedouro. E vamos ver até onde a gente chega hoje, né? Vamos acelerar. Essa comida aqui anda mais do que a outra, né? Anda menos do que o Uno alugado. Mas anda mais do que a outra. É. Vamos ver até onde a gente vai dormir. E você? Vai com a gente nessa viagem. Fique tranquilo que você vem comigo. Se a gente tava viajando a 70 km por hora de média com o Uno. E com a Lavanda a gente viajava a 50. Vamos calcular 60 km nessa daqui, né? Tá bom, tá bom. Um meio termo. Ah, legal. Eu vou ter que arrumar essa marcha, ó. Eu tinha esquecido disso. Ela fica vibrando. É. Ela faz um bagulhinho, ó. Tem que apertar algum parafuso aí. Vocês sabem aí por que ela pode estar vibrando? Se vocês souberem por que a marcha vibra, digam aí pra gente. Pode ser cachimarte, alguma coisa assim. Ué, o que que houve, hein? Já deu defeito? Já deu? Primeiro dia. Primeiros quilômetros. Não, o negócio... Não. Não. É, não é defeito. Assim, eu tô olhando a água dela aqui, que essa compra tem que ter água, né? A outra não tinha. E aí tá... Tá no nível, mas tá no mínimo. Então eu vou botar um pouquinho mais de água aqui, a gente vai pegar a estrada. Pra não arrumar problema, né? Aí tem que soltar aqui. Só que eu não trouxe a parafusadeira. Aí sofre, né? Deixa eu ver se eu solto. Falta só isso aqui, ó. Não, falta o lado canto também. Ah, não. A tecnologia está nos transformando em pessoas... É, como é que eu vou dizer? Preguiçosas. Preguiçosas, né? É, eu tirei quatro parafusos e já tô cansada. Aqui, ó. Assim a gente tira essa parte. Aí aqui a gente abre a borboletinha. Olha lá, o nível da água tá lá, tá vendo? Tá no mínimo. Tá no mínimo. No mínimo é dentro do nível, né? Mas... É, mas não tá bom, né? Porque o mínimo, se baixar um pouquinho mais... É. Dá problema. Agora só abrir aqui, ó. E aí tem acesso ali à água. Isso aqui, ó. É a tal da água desmineralizada. E agora como é que abre aqui com medo de estar quente? Tem que abrir, ó. Diz que se ferver, ele pula. Mas não ferveu, não. Não deu tempo de esquentar com o biciclete. Fica quente, viu? Fica quentinho, ó. Então sempre que você for abrir isso aqui, toma cuidado. Viu? Eu fiz brincando, mas tem pressão ali, né? É, tem um pouquinho, né? Porque só esquentou um pouco. Mas realmente, se estivesse na estrada há muito tempo, aí era bem perigoso. A pessoa para, às vezes... Nossa, meu carro ferveu. Aí abre aquilo ali, cara. Pula assim, ó. É, pula, voa. Não pode. Será que já deu? Não, mais um pouquinho. Eu não vou deixar chegar bem no máximo também, né? Porque tem um mínimo, um máximo, a gente for meter. Tá quase no máximo. Ótimo. Aí é só um tantinho, né? Acho que nem ia mudar tanto, né? Vamos limpar aqui em volta um pouquinho, né? Sem deixar cair papel lá dentro. Importante. E vamos fechar. Fechar também tem que entrar bem certinho, ó. Deixar bem apertadinho. Aqui é a trava. Ah, ele está, ó. Legal, né? Legal. Tem como você passar do... Do ponto. Aí na hora de fechar, a gente ir tranquilo e tal. E deixa a esposa apertar o parafuso, né? A gente fez esses risquinhos aqui, ó. Pra poder ficar certinho no parafuso. Ah, inteligente, hein? A gente já sabe que está no lugar certo. Toma aí. Agora, tempo para o time da Estefaninha. Aí, ó. Olha a capa do vídeo. Olha pra cá com uma cara de... Minha Kombi quebrou. Aí, ó. Pronto. Tudo fechado. Tudo novo. Agora sim, vambora. Vou seguir viagem. A gente deixou essa cama muito tempo parada, né? Então, agora eu acho assim... Qualquer coisa de óleo que tinha no motor... Sabe? Quando o motor fica com uma capinha de óleo... Isso vai começar a aquecer e vai começar a evaporar, né? Então, qualquer fumaça que a gente sente aqui... Qualquer cheiro de fumaça, a gente ouve... Já fica alerta, né? Já fica alerta, com certeza. Aí, agora a gente sentiu um cheirinho de fumaça de quente, né? Um cheiro de quente. Aí, eu fui lá ver. Tava saindo um pouquinho de fumaça. Bem pouquinho, assim, que eu acho que é essa fumaça que tá aquecendo. E aí, eu aproveitei pra completar a água. Acho que agora tá tudo certo, né? Então, vamos embora. Vamos nessa, pessoal. A gente podia tomar um café, hein? Era bom, né? Parar na padaria pra tomar café? Bora. Paramos aqui numa padaria pra comprar algumas coisas pra tomar café. E a gente não podia ir embora de bebedouro sem comprar um suco de laranja, né? Aqui é a terra da laranja que fala, né? Toda a região aqui. Então, vende muito suco de laranja integral, assim. É bem gostoso. E eu já comprei um de limão, ó. Uma limonada adoçada. Tá gostoso, né? O suco é delicioso, e o seu? Tá bom, tá bom. É bom, mas nem prover ainda. O que que é isso aí que você tá comendo? Isso é chipa. Só que é uma chipa... É o pão de queijo paraguaio que a gente fala, né? Sim. Só que ela tem um cream cheese aqui em cima. Tem cebolinha no tempero. Tá bem gostoso. A gente fala pão de queijo paraguaio porque a gente aprendeu que essa receita chipa é tradicional do Paraguai. Não sei se isso tá certo. Se você souber, deixa aí nos comentários. De onde vem a chipa? É paraguaia mesmo? Inclusive a primeira vez que a gente provou foi no Paraguai. Foi. Por isso que a gente ficou com sangue a cabeça, né? Muito bom. Vamos terminar de comer então? Compramos mais algumas coisinhas aqui? O que mais que você tem aí? Compramos aqui um... Tem um quiche, tem uma tortinha aí dentro. Biscoitinho aqui de polvilho, né? Que a gente chama de polvilho também. Aqui temos uma tampa. E aqui mais o que? Não, isso aqui não é. Isso aqui não é compra. Não, aquilo ali é lixo. Ah, tá aqui, tá aqui, ó. Ó. Aí que bacana. Viu essa passagem aqui no mês? Já serve de mesa também, ó. Aqui, o que é isso aqui? É o... Tortinha? Como é que é o nome? Tortinha salgada. Você falou biscoito de polvilho que a gente chama, mas esse é o nome oficial. Não, mas não é biscoito de vento? Não, a gente chama de biscoito de vento, né? Mas ele é feito de polvilho. Esse aqui é de queijo. Hum, hum. Isso aí é biscoito de vento. Achava que o pessoal fazia com vento. Com vento? Por que fraco é esse nome? Porque tem ar, né? Deve ser que tem muito ar, né? É, porque você morde e aí quando você morde ele murcha. Aqui, ó. Isso aqui é a tortinha. E frango também. Tá muito gostosa. Esse aqui é o quiche. A gente comprou, só tinha um de cada sabor. A gente comprou um de quatro queijos e um de alho e poró. E esse salgado é muito favorito, não. É muito famoso por causa daquela música, né? Da Marisa Monte. Hum. Né? Que ela fala, bem que se quiche, depois de tudo. Pode pegar essa saída aqui. Essa aqui? Aham. A direitinha? Sim. Essas plaquinhas aí que é pegadinha, né? Aí a placa tá dizendo 40 por hora. Pois é, 40. Não, mas normalmente quando é a saída de estrada, assim, aí ele mostra uma quilometragem menor, né? Que é pra poder fazer a curva. Não, sim, mas aí a gente passa 50 e... O problema é quando a gente tá na pista e na própria pista você tá 110 lá, a plaquinha 110, você tá tranquilo. Você fala, pô, tô a 90, tô tranquilo. Aí de repente aparece uma placa 60 por hora, fiscalização eletrônica. Do nada. Do nada. Mas essas saídinhas é pegadinha mesmo. E agora essa combinha aqui, ela vai andar numa média de 70, 80 km por hora. Vai. Aí a gente tem que ficar ligado nos radares. Fui bem ligado. Aqui a gente tá seguindo de volta pela mesma estrada que a gente veio, né? Mais ou menos. Não, não, é essa aqui agora. Ah, essa daqui é. Nesse momento aqui é. Essa daqui é. Só que pra gente não fazer o mesmo caminho de novo, a gente vai pegar um trechinho do mesmo caminho e depois vamos mudar. A gente vai lá por dentro, por Ponta Grossa. É, vamos seguir então viagem. Daqui a pouco a gente acha onde a gente vai ficar. E você vem junto com a gente nessa viagem. Tá muito loucultor, Elias. É que eu quero participar. Eu tô perto de Barretos, né? Ah. Aí eu tô lembrando os locutores de rodeio. Desligou o ventiladorzinho aí? É, rapaz. Agora nós temos ar-condicionado. O que você tá pensando? Nossa, tá com calor agora. Opa, agora refrescou. Mas a gente tá com o ventilador ligado aqui pra refrescar um pouquinho. Porque tava muito sol. E aí o sol tava batendo no meu braço. Eu tive que levantar o vidro. Aí tava abanfado, né? Tá muito bom. A gente tá passando aqui agora em Barra Bonita, né? É, a gente passou aqui pra trás em Barra Bonita. Aqui é a Igarassu do Tietê. E a gente acabou de passar na frente da prainha que tem ali. Que a gente levou a Luna pra nadar um dia. Ah, tô precisando de ela. Uns dias em trás, tem umas semanas atrás. Passei aqui e lembrei dela na mesma hora. Tem vídeo dela nadando, não tem? Tem, tem. O cara a gente vai tá passando aqui. É uma praia bem bonita ali. É uma praia do rio Tietê. A Lavanda resolveu dar pedia ali na frente, né? Ela começou a fazer um barulho muito alto na roda. A outra é a Lavanda, né? Ah, é a Lavanda primeira, foi. E aí nós ainda seguimos até a Curitiba por aqui mesmo. Sim, sim. Então o card já passou aí na tela e vamos seguir porque ainda falta 500 e tantos quilômetros. 500 e tantos quilômetros? Não, não tem problema. 500 e tantos quilômetros. Vai, eu vou, gente. Vai, eu vou, gente. Vai, eu vou, gente. 500 e tantos quilômetros. A gente pegou essa estrada aqui pra pegar um caminho diferente do que a gente veio. E também pra provar um negócio que a gente tá tentando provar o quê? Quatro meses, nem sei a meses. Desde que a gente foi com essa aqui lá em Curitiba a primeira vez. Ixi, então tem muito mais de quatro meses. Muito mais, muito mais. Tem muitos meses, muitos meses. A gente passou na frente de vários restaurantes que estavam na placa bem grande assim. Chuleta com polenta. Aqui tem chuleta com polenta. E aí a gente acabou não parando pra comer o negócio. E agora a gente vai passar por aqui porque tem no caminho. Então dessa vez a gente vai experimentar. Vamos em busca da chuleta com polenta. Acabamos de entrar no estado do Paraná. Paraná! Tinha uma placa ali atrás, mas não deu tempo de filmar. Aí, tem essa dentro, hein? Aí. Santão do Tararé. 322 quilômetros até Curitiba. Ah, vai na estradinha aqui, bem, bastante buraquinhos, né? Bastante, é. Esse trechinho aqui. Agora a gente tá entrando no Paraná, né? Um trechinho ali atrás de São Paulo. Agora bem esburacadinho. Aqui parece que melhorou. Bem ruim, bem ruim. Até o GPS fala. Cuidado! Buracos na pista! Você está entrando em uma via com buracos. A gente achou que ia melhorar a estrada, mas não melhorou muito, não. Nossa, é muito buraco, gente. Olha o barulho que a Kombi faz. Não sei se dá pra vocês ouvindo. É muito buraco mesmo. Esse trechinho tá gritando. Ah, deve dar pra ouvir, sim. Eu acho que é a porta. Tem que botar óleo na porta. É. Nossa, a Kombi tá gritando. Tá tudo calado aqui atrás. Uma barulhada de ferro, batendo com o ferro ali. Essa Kombi aqui, ela tem mais lata do que a lavanda, né? Porque ela não tem os espelhos, os vidros e tal. Aí, tem alguma coisa ali, acho que é na porta, né? Que a gente vai ter que jogar um óleo. Eu acho que é na porta. Tô fazendo muito barulho. Na estrada não tava dando pra ouvir, na estrada, na pista, né? Agora aqui, que é uma estrada, é... Ela é pista simples e tem muito buraco. A Kombi tá sacudindo o canto inteiro. Olha, dá uma olhada aqui, ó. Tô andando a 25 km por hora. É. Porque tem muito buraco, realmente, muito buraco. Esse pedacinho aqui tá... É. A Kombi não tá gostando, não. Não chegam a ser... Não chega a ser aqueles buracos de... Buracão mesmo, mas é um... Não, mas é muito... Tem lugar que cê tem que passar pelos buracos, porque não tem parte lisa pra passar, sabe? É. Não tem, não tem... Ah, vou escolher um cantinho melhor. Não tem cantinho melhor. Tipo, parece que recaparam o asfalto. Várias vezes. Aham. Olha aqui esse trecho. Muito bom. Ah, tomara que melhore daqui a pouco. Ah, vai dar. Não deu, não aguentei, ó. Parei pra jogar um olhinho aqui na beirada que tá cantando muito. Eu acho que é na tranca. É isso aqui, né? Jogar tudo aqui, ó. Jogar aqui embaixo, até na... Um amortecedor aqui, um vacão. Ó, se não for ali, só pode ser lá na mala, lá atrás. É. Assim que ela começar a andar, a gente vai descobrir se resolveu o problema ou não. Ai, ai, estou cansado. Quanto quilômetro já andamos hoje? Andamos 450 quilômetros, Pai, Jorge. Não sei, uns 300 e pouco já pulei. Não, 347 já tá agora. E eu já zelhei. Já zelou? Já zelhei. Já zelhei. É, então já andamos 400 e pouco. Tranquilo. Ó. Ainda tá. Vai dar um pouquinho. Diminuiu bem. Será que é lá atrás, na mala? Falta lá atrás ainda. Eu vou parar ali, vou botar mais um pouquinho lá atrás. Pode ser. Agora pode ser da mala. É, diminuiu bastante, né? Aquele barulho alto que tava, já não tá mais. É, melhorou bem. Algum tempo depois, com a mesma roupa, estamos estacionados em um posto de gasolina. Acabou que a gente parou aqui, como é que é o nome aqui? Pelanza? Jaguariuna? Jaguariaíva? Não é do Pelanza? Não é o posto do Pelanza? É, acabou que a gente parou num posto Pelanda aqui, o mesmo que a gente já tinha feito outra vez. Ah, é Pelanza! Não é Pelanza? E dessa mesma piada que você já fez do outro vídeo? Eu vou te esperar aonde quer que eu vá. Vocês acreditam que quando a gente parou... Aonde quer que eu vá. Te levo com... É! Consegui! Ela cantou o Restart, meus amigos. Vocês acreditam que quando a gente parou aqui da outra vez, com essa mesma Kombi, ele fez essa mesma piada? Com essa mesma Kombi, nessa mesma vaga. Nessa mesma vaga, é verdade. Talvez com essa mesma roupa. Não, não é aí não. Não, não, aí não. Porque essa roupa aqui é nova. E outra coisa também, em minha defesa aqui, a gente trocou de roupa pra dormir, botando pijaminha, dormimos e botamos a roupa de novo. É, esse casaquinho aqui eu botei ontem à noite porque tava friozinho. Tava ventando pra caramba. Muito. E foi confortável aí? Como é que foi? Como ontem tava ventando mais, tava frio, e a gente só trouxe essas três cobertas, aí eu tive que puxar essa coberta que tava aqui embaixo pra deixar um pouquinho mais macio pra se cobrir. A gente se lascou, galera. Olha só. Esse colchão, ele é da Queixua. Ele é delicioso. Ele é muito, muito bom. Só que ele tava muitos anos parado. E aí a gente não sabe se furou, ou não sabe se a gente não tá mais a pena encher. Eu sei que foi uma noitezinha aí meio dolorosa. Mas eu acho que ele tá furado. É, adeusão. Aí ele não tá macio. Tá mais cinco anos, né? Cinco anos, não. Muito tempo guardado, né? Ficou velho. Aí, quer dizer, a gente dormiu praticamente em cima da madeira, mas dormiu. Dormiu. Mas é isso, ó. Basicamente levantamos aqui a nosso climatizador, né? Que tava deitadinho de lado pra não cair. E aí passamos a noite tranquila aí, né? Foi de boa. Ah, você come o meu autorroma improvisado aqui, né? É. Ah, falar em vento. Você disse que tava ventando, né? Tava ventando muito. Ontem tava ventando tanto que eu aparei ali do outro lado, ó. A gente estacionou na última vaga do posto aqui, ó. Ali, ó. O posto tá ali. A gente estacionou na última vaga. Quando eu abri a janela ontem, essa porta aqui, ela fez assim, sabe? Tipo, abriu rápido. Tipo nesses desertos assim que falam que a porta abre rápido, né? Imagina, falam que no Chile é um vento tão, tão forte que você tem que abrir a porta segurando a porta. Se não, o vento empurra e pode ser... Será que chega a quebrar a porta? Louco, né? Será que o vento é tão forte assim? Sabe qual seria uma... Sabe qual seria uma alternativa que eu faria? Amarrar, tipo, uma cordinha pra limitar a abertura da porta, né? É verdade. Muito louco. Quem sabe, né? Quando a gente for no Chile, a gente vai fazer esses macetes. Essa lavanda aqui vai no Chile? Vai no Chile. Será que vai? Ah, eu quero que vá. Ou vamos com a outra? Vamos com a outra. Vamos lá, então, pessoal. Vamos começar a seguir a viagem. Tranquem suas esposas dentro da porta. Tranquei. Tá trancada ali. Não consegue mais sair lá de trás porque eu fechei ela. Então, não tem passagem. Você vai ter que ficar aí atrás. Como é que você vai fazer pra passar? Não tem passagem. Eu ia abrir a cortina lá pra poder enxergar. Olha só, gente. Olha aqui. Já passou, mano. Ai, gente, eu amo essa passagem. Muito bacana, né? A gente ficou tudo fechadinho aqui, ó. A gente tem essas cortinas também improvisadas. Ficou bem fechadinho. Ficou bem legal. Essa parte aqui da frente vai ser oficial. É a que a gente vai fechar a parte da frente mesmo. Aqui depois a gente vai botar umas cortinas melhores, né? A ideia ontem era chegar em Curitiba. A gente queria ter chegado em Curitiba ontem. Só que o Mac é trefe. Só que o GPS. O Mac é trefe do GPS sacaneou nós. O GPS jogou a gente pra uma estrada que não dava pra passar de 40 por hora. Vocês lembram? A gente viu que mostrar um pouquinho. A gente mostrou um trechinho, sim. Tava de noite. A gente já veio de Bebedouro exatamente pra esse posto, pra uma estrada ótima. Sim. Ontem, do nada, o GPS... A gente não sabia o GPS. Sugeriu um caminho. A gente foi por ele. Quando viu, tava num caminho que a gente teve que ir bem devagarzinho. Então atrasou muito a viagem. A gente chegou aqui meia-noite. Falou, ó, vamos parar pra dormir porque a gente tá esgotado. Ó, fica olhando. O que eu vou fazer, ó? Tô aqui, tá vendo? Não, filma teu rosto também que eu quero ver a sua expressão aqui, ó. Ó, tá vendo eu aqui, ó? Ó, tá. Eu sumi, cara! O pano de dia é absolutamente transparente. É. Tá, não deu certo. Não deu certo, galera? Não, não deu certo. Ó, vou fazer esse novo tom aqui, ó. Aqui, ó. Aham. Peraí, peraí, peraí. Peraí que não deu. Vamos lá, ó. Ó, uma mágica, ó. Muito boa essa mágica. Calma aqui, cara. Já pensou em trabalhar no circo? No circo? Peraí. Circo? Pô, tá me chamando de palhaço, cara? Eu sou mágico. Muito bom, né? Ai, ai. Bom, pessoal, agora a gente vai pegar a estrada. Seguindo viagem. Hoje a gente chega em Curitiba. Hoje sim a gente chega. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, não esquece. Deixe seu like. Compartilha com um amigo. Se inscreve no canal. E nós vamos fazer um vídeo da gente reagindo a Luna chegando lá. Será que ela vai... Vamos tentar pegar umas imagens. Aí se não sair vídeo pro YouTube, a gente faz uns stories lá no Instagram. Então segue a gente lá no Instagram. Vamos ver se a gente acha a bendita da chuleta com polenta, que a gente passou por essa estrada pra comer. Se tiver chulenta com polenta... Como é que é? Não, chulenta... Polenta com chuleta... Não? Chuleta com polenta. Nossa, polenta com chuleta que eu falei. É comum, né? É chuleta. Chuleta. Se tiver, a gente grava um vídeo exclusivo tomando... Comendo. É, comendo polenta e tomando chuleta. Não. Comendo os dois. A chuleta não é uma bebida? Não é. É bisteca. Um beijo no coração. Até o próximo episódio. Até a próxima mágica. E... Paz.